Glória a laus et honor tibisi, ex Christe Redemptor, cu i pueri... Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos amigos e amigas, paz e bem. Obrigado a todos vocês que estão nos dando essa oportunidade de evangelizar e de sermos evangelizados através aqui da TV Franciscanos, através da nossa reflexão semanal da Palavra de Deus, dos Evangelhos e de todos os santos, os acontecimentos da liturgia da nossa igreja que nós acompanhamos aqui através da TV Franciscanos todos os fins de semana. Já estamos no mês de outubro, mês das missões, mês franciscano. Afinal de contas, já celebramos São Francisco, São Benedito e ainda vamos celebrar São Pedro de Alcântara, São João de Capistrano e o brasileiro Santo Antônio de Santana Galvão, o nosso querido Frei Galvão. Todos estes, santos franciscanos, seguidores de Francisco e Clara de Assis. Já celebramos também Santa Teresinha, os santos anjos da guarda e ainda vamos daqui a alguns dias celebrar Nossa Mãe Maria, a Virgem Aparecida. O mês de outubro é de fato um mês especial. Neste fim de semana, a liturgia toca em um assunto delicado. Tanto era no tempo de Jesus, como ainda o é em nossos dias. A questão do matrimônio e do divórcio. Alguns pregadores da Palavra poderão achar uma utopia poder insistir com a firmeza necessária sobre as normas morais bastante negligenciadas atualmente. Parece até indelicado tocar em certos assuntos, haja visto que alguns membros das nossas comunidades vivem sob tal situação. Nossa reflexão deveria ser feita de tal forma que as pessoas pudessem entender que a indissolubilidade do matrimônio, ou seja, até que a morte o separe, a monogamia, uma única esposa ou marido, e a castidade não são imposições duras e contrárias à razão, mas foram estabelecidas para a defesa da dignidade do homem e da mulher. Qualquer escolha contrária à vontade de Deus pode até causar prazer, mas não traz a felicidade. Mais do que usar nossas pregações para falar contra o divórcio, deveríamos usar nossos discursos para falar a favor do amor. Que o Senhor nos ajude a entendermos e aceitarmos que algumas verdades são eternas e imutáveis. Que Ele nos faça firmes e fortes na busca do reino, que se faz com nosso esforço e nossa força de vontade. E que o Senhor, nosso Deus, cheio de amor, misericórdia e bondade, nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.